Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Massimo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria. Através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Graças a Deus porque nós temos esse meio de comunicação entre nós. que nós meditamos, avaliamos, pesamos todas as palavras transmitidas através dessa programação. Mas, mais gloriosa, mais graças a Deus, é a comunicação que nós temos com Deus. Você tem com Deus através da sua fé. Você sabe que a fé é o canal exclusivo de comunicação entre você e Deus. Entre eu e Deus. É a fé. Não tem nada que nos faz comunicar com Deus, senão através da fé. A comunicação que nós temos com o Senhor Jesus Cristo é através da fé. A comunicação que nós temos com o Espírito Santo é através da fé. Aliás, o Espírito Santo é o Espírito da fé. É Ele quem nos faz comunicar diretamente com Deus, com o Todo-Poderoso. Agora, isso não é suficiente que você saiba que você tem um canal disponível, aberto com Deus. Você pode ser católica, espírita, evangélica. Você pode ser muçulmana, judia. Você pode ter qualquer religião. Você pode ser da religião que for. Mas, se você dobra os seus joelhos e fala com o Deus invisível, com o Deus desconhecido, quando você fala com Ele em o nome do Senhor Jesus, imediatamente as portas se abrem para você. Essa é a realidade. Então, você não precisa necessariamente do bispo, do pastor, da igreja, de ninguém para chegar-se a Deus. Você só precisa de você. Aliás, muitas pessoas ficam na dependência de oração dos outros e têm vivido uma vida lastimável, porque vivem na dependência da oração dos outros. Em outras palavras, vivem na dependência da fé dos outros. E isso não funciona. Isso não funciona. Jesus deu autoridade aos seus discípulos para expulsar demônios, curar os enfermos, libertar os oprimidos, curar a vista dos cegos. Então, Deus nos deu essa autoridade. Mas nós não temos que orar pelo cego, pelo surdo, pelo paralítico. Nós não temos que orar pelos doentes, pelas pessoas que são oprimidas. Nós temos que curá-los, nós temos que libertá-los. Essa é a imposição da fé. Essa é a imposição do ministério do Senhor Jesus. Então, nós não oramos para os enfermos. Nós temos obrigação de curá-los em o nome do Senhor Jesus. Isso que fique bem claro. Então, se você tem uma necessidade de cura, de libertação, então nós temos autoridade para libertá-los. Por exemplo, nesta sexta-feira, sexta-feira 13, nós temos aqui no Templo de Salomão, às 10 da manhã, às 3 da tarde e também às 8 da noite, aquela grande sessão do descarrego para arrancar o encosto da vida das pessoas. Inclusive, eu estarei presente às 8 horas da noite. Eu estarei ali juntamente com o bispo Renato Cardoso, nesta sexta-feira, às 8 da noite. Mas nós estaremos exercitando a autoridade que Deus nos tem dado para expulsar os espíritos obsessores, para expulsar os espíritos que ficam encostados na vida das pessoas e vêm amarrando a vida delas. Às vezes, a pessoa é crente, mas daquele crente ortodoxo, aquele crente mesmo verdadeiro, aquele crente, sabe? Sujeito realmente crente. Só que a vida dessa criatura fica amarrada ou está amarrada. Mas ela não é crente, o bispo? Ela é crente. Mas se ela está com a vida amarrada, é porque tem alguma força maior na vida dela do que a fé que ela tem em Deus. É ou não é? Não é verdade? Pense comigo, minha amiga. Vamos pensar, vamos raciocinar. Vamos pensar. Uma pessoa que crê em Deus, crê no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, conhece a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, muito bem, vai na igreja, é frequentadora da igreja, é assídua na igreja, não faz mal a ninguém. Só que essa pessoa vive uma vida lastimável. Ela vive a sofrer. Aí a pergunta é, por quê? Porque se ela é fiel a Deus, se ela supostamente é fiel a Deus, está na igreja, vive na igreja, não vive no adultério, não rouba, não mente, enfim. É uma pessoa correta. Mas a vida não sai, não sai de onde está. Quantos anos? Ah, bispo, 30 anos, 40 anos. Ah, minha amiga, meu amigo, você me desculpa ser honesto com você. O que você prefere? Um tapa da verdade ou um beijo da mentira? Então, eu estou aqui para dar tapa, para esbofetear com a verdade. Que fere, que machuca, mas que salva, que liberta. Quando a pessoa tem fé em Deus, mas a sua vida é um inferno, é porque a sua fé não está funcionando, está morta. Vamos agora, vamos aprender com esses textos que a Bíblia fala, Tiago, o apóstolo Tiago, falou, vamos ler esses textos. Diz assim, olha só, o apóstolo Tiago falando para os irmãos, ele não está falando aqui com os incrédulos, ele não está dirigindo essas palavras para os incrédulos, ele está dirigindo para os irmãos da fé. Ele diz assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Olha só, quer dizer que a fé é o poder de Deus, nós vimos ontem, para salvar, é o poder de Deus, a nossa disposição para nos salvar e ajudar os outros. O poder de Deus é emprestado para nós, foi emprestado para os discípulos que curavam os enfermos, libertavam os oprimidos, curavam os cegos, etc., até ressuscitavam mortos. Então, a fé, Deus nos empresta, é poder de Deus, é criação de Deus, consumação do próprio Deus. Porventura, a fé pode salvá-lo, se ela não tiver obras? Quer dizer, se ela não for acionada, se ela não for exercitada? Fé sem obras é fé morta. Então, ele diz assim, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si. é morta em si. E ele continua falando, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Mas que obras são essas, ô bispo? Seria obras de caridade? A obra de caridade, ou obras de caridade, é o mínimo. A obra de caridade é o mínimo que a gente faz, porque se você, se você tem um pouco mais, o que faz diferença você dividir o que não vai lhe fazer falta com aquele que não tem nada? Não é verdade? Então, fazer caridade, eu acho que todo mundo faz, naturalmente, qualquer, espíritas, católicos, evangélicos, todo mundo faz, judeus, muçulmanos, qualquer pessoa está apta para fazer caridade, fazer as obras de caridade. Mas agora eu pergunto, quantas pessoas estão me ouvindo agora e têm feito caridades aos montes? Eu lembro de uma senhora, ela já até faleceu, esta senhora, ela para purgar os seus pecados, para se livrar dos seus sofrimentos, a religião dela impunha-lhe fazer caridade. Então, ela fazia caridade aos montes para as pessoas necessitadas. Ela ia para os asilos e fazia dar banho nos velhinhos, tirar os piores dos velhinhos, em fazer o trabalho caridoso entre as pessoas. Mas, quando ela saía de lá, ela voltava praticamente inerte, morta de dor de cabeça. E ela perguntou ao bispo, eu não entendo, quanto mais caridade eu fazia, mais eu sofria. Quer dizer, ela tinha obras, ela tinha fé, ela tinha obras, as obras de caridade. Mas, não é isso que está falando o apóstolo Tiago. Não é isso que ele está falando. Ele está falando da fé prática. A fé que não busca, não procura facilidades. A fé que faz exercer o sacrifício. Veja só, nós falamos ontem do cego de nascença. O cego de nascença, ele não clamou a Jesus. Clamou? Não, ele não clamou a Jesus. Ele não clamou. Assim como o cego lá de Jericó clamou, ele disse, Jesus, tem misericórdia de mim? O cego de nascença, não. O cego de nascença, quando Jesus passou, ficou calado. Aí, os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou para que este cego nascesse assim? Ele ou seus pais? E Jesus disse, nem ele, nem os seus pais pecaram. Mas, foi para que se manifestem as obras de Deus. Então, aquele cego estava cego para que as obras de Deus pudessem se manifestar nele. e não somente nele, na vida de todos os cegos, doentes, enfermos, oprimidos, perturbados. Jesus disse, eu vim para trazer vida e vida com abundância. Então, todos os doentes, aquele cego representava todos os doentes, todos os enfermos, todos os cegos. E Deus permitiu que ele nascesse assim para que a glória de Deus se manifestasse nele. Só que ele não tinha fé. Ou melhor, a fé que ele tinha estava adormecida, estava neutralizada. então, Jesus, Jesus, para despertar a fé daquele cego de nascença, o que ele fez? Ele cuspiu no chão, fez lodo e sujou a vista do céu. O que que Jesus fez isso? O que que Jesus sujou a vista do céu? Não bastava uma palavra dele? Bastava uma palavra. Mas Jesus não encontrou fé naquele homem que nem pediu nada a ele. Nem pediu nada. O cego estava lá parado, esperando esmola. Ele não estava esperando cura. Ele não estava esperando que alguém lhe curasse. Ele estava esperando dinheiro, esmola. Então, Jesus, quando sujou a vista dele, Jesus provocou a fé do cego. provocou a sua fé. Assim como todas as pessoas que estão enfermas, doentes, sofrendo com problemas de depressão, insônia, problemas no casamento, problemas sentimentais, problemas de ordem material, econômico, todas essas pessoas, elas têm nas suas mazelas, elas têm nas suas mazelas o motivo pelo qual pode despertar a fé e conquistar a sua libertação. Mas não uma fé pura e simplesmente ora por mim aí, eu creio em Deus, ora pra mim aí, pra resolver a minha vida. Isso não funciona. Isso não funciona. Ah, se funcionasse. Ah, se funcionasse. Eu não faria outra coisa. O fato, minha amiga e meu amigo, que Jesus sujou a vista do cego para lhe provocar a fé e em seguida disse pro cego, vai lá no tanque de Siloé e lava-te. Vai no tanque de Siloé e lava-te. Acabou. Vai lá. Se o cego obedecesse a voz de Jesus, então ele mostraria a sua fé. Ele provaria que estava com fé. Por quê? O tanque de Siloé ficava lá no fundo do vale. E além de ficar no fundo do vale, tinha que descer uma escadaria de 34 degraus. Quer dizer, era uma dificuldade enorme pra chegar lá naquele tempo. Hoje não é tão difícil. eu já estive lá, não é tão difícil, mas naquele tempo era terrivelmente difícil. Mas por que que Jesus mandou no lugar difícil o acesso? De difícil o acesso? Ele mandou o cego no lugar de difícil o acesso para que o cego provasse que cria na palavra de Jesus. Ele tinha que provar a sua fé. Essas são as obras. Essa é a obra da fé. A pessoa exercitar a fé. O sacrifício é necessário para despertar a fé da pessoa que crê. Então, minha amiga e meu amigo, entenda isso. Aqueles crentes que dizem assim, ah, eu vivo pela graça, não tenho que fazer mais sacrifício. Tá bom, não faça sacrifício, o problema é seu. Se você não faz sacrifício, você crê assim e vai na sua fé. mas eu creio na palavra de Deus, no sacrifício, eu creio no sacrifício, porque nada na vida, na minha vida pessoal com Deus, eu sigo e sigo Jesus há 54 anos. Eu nunca consegui nada com Ele na base da graça. Nunca. Foi sempre na base da fé, na base do sacrifício, da dor, porque a fé não busca facilidade. Quem está buscando facilidade vai ficar chupando o dedo para o resto da vida, mesmo crendo em Deus, mesmo sendo fiel na igreja, mesmo não fazendo mal a ninguém, mesmo fazendo caridade, não interessa. Não manifestou a fé, minha amiga, meu amigo, vai ficar de fora. Jesus, aliás, o apóstolo Tiago diz aqui, meus irmãos, que que aproveita o homem ou alguém de ser que tem fé e não tiver obras. As obras, as obras da fé, claro, ele está falando aqui as obras da fé, a ação da fé. Porventura, a fé pode salvá-lo? Esse tipo de fé pode salvá-lo? Pode? Não, não pode. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si. Fé sem obras é morta. Se já foi num velório, minha amiga e meu amigo, você já foi num velório? Você já viu uma pessoa lá, estendida dentro de um caixão? Você já foi? Já viu? Pois é. Aquela pessoa pode ter o seu corpo perfeitamente perfeito, digamos assim. Seus olhos são perfeitos, seu corpo é perfeito, tudo é perfeito no corpo dela. Só que ela está morta. ela morreu de repente de um ataque cardíaco. Ela morreu de susto, digamos assim. Ela morreu, está lá morta. O espírito não está mais nela. Assim é a pessoa que tem fé sem obras. Ela tem a fé sem obras. Ela, na realidade, está morta. Morta. porque não tem espírito. Ela tem fé. Ela tem o corpo. Ela tem o corpo. O corpo dela vai na igreja. O corpo dela faz o que é fácil. Mas não tem espírito. Não tem espírito. Então, a vida dela vai definhando pouco a pouco ao longo da sua jornada. Você sabe minha amiga, meu amigo, que se você ler esse capítulo 2, você vai encontrar também o fato que Tiago fala pelo Espírito Santo que até os demônios têm fé. Olha só. Até os demônios têm fé. Até os demônios têm fé. Só que a fé dos demônios eles creem em Deus naturalmente, mas eles não obedecem a palavra de Deus. Eles não agem. Eles não acionam essa palavra. Então, eles continuam demônios e não vão sair dessa situação, dessa condição. Assim também são os crentes. Têm fé, mas não têm obras, não têm ação, não agem essa fé. Então, essas pessoas ficam para trás. Os testemunhos que nós mostramos aqui todos os dias, são vários testemunhos, são testemunhos de pessoas que chegam na igreja com as suas vistas sujas de lodo. O lodo de Jesus, que são as suas mazelas. Não é que Jesus faça doença, enfermidade, não. Mas as pessoas quando vêm para o Senhor Jesus, elas vêm caídas, prostradas, desanimadas, elas vêm desorientadas, elas vêm querendo morrer. Então, quando a pessoa mostra essa sede, essa fome de libertar, de conhecer o poderoso Deus, então elas estão dispostas, elas vêm dispostas para o tudo ou nada, ouvido ou morte. Essa é a obra da fé, tudo ou nada, ouvido ou morte. É assim que funciona. É assim que funciona a fé. E quem não estiver disposto a pagar o preço do sacrifício para agir da sua fé, porque para você obedecer a palavra de Deus, você tem que ter fé, você tem que ter coragem, você tem que ter disposição, você tem que negar a sua vontade. Para você fazer a vontade de Deus, você tem que negar a sua vontade. Do contrário, nada feito. Deus nos deu a fé, mas nós temos que agi-la, nós temos que usá-la. Se nós não usá-la, nós ficamos com a fé. Essa é a realidade. Se você crê assim, amém. Se você não crê, paciência. Mas na Igreja Universal do Reino de Deus é assim, ou é ou não é, ou tudo ou nada. A pessoa manifesta a fé, ou então, ela vai chupando o dedo, ou então, batendo palma para os outros que estão recebendo as bênçãos de Deus, como essa criatura que queria o Espírito Santo. E olha só o que aconteceu. o que fez ela conquistar o Espírito Santo? Ela conquistou a plenitude de Deus. Ela conquistou o Espírito do Criador. Ela conquistou o Espírito do Senhor Jesus. Ela tem o Espírito de Jesus. Por que ela tem o Espírito de Jesus? Porque ela abriu mão da sua própria vida. Ela entregou toda a sua vida, seu futuro, seus sonhos, tudo ela colocou no altar. Olha só o que aconteceu com ela. Preste atenção no testemunho dela para você aprender o que significa fé. Por favor, vamos em frente. Meu nome é Samira, eu tenho 23 anos, sou vendedora. Já na infância eu sofria muito. Eu tinha um padrasto que me batia muito. Eu vivia um inferno dentro da minha casa. Eu costumo dizer que eu era tão nova e eu já falava que eu nunca tinha sido feliz. Eu nem sabia o que era a vida ainda e já falava que eu não conhecia a felicidade. Só que o tempo foi passando. Aconteceu uma vez que ele agrediu a minha mãe e ele foi embora. Depois que ele foi embora, eu comecei a sair, a conhecer baladas, a conhecer festas e eu conheci o que era droga. O meu primeiro contato com as drogas foi com álcool. Eu era daquelas famílias, os grupos de rolê. Eu andava com um monte de gente e ali foi me apresentado o álcool. eu comecei a beber. Logo que eu comecei a beber nessas famílias, eu me envolvi com a maconha e com a cocaína. Eu era a que mais bebia e por conta de eu ficar muito bêbada, foi ali que eu conheci a cocaína. Eu fiquei tão bêbada que um amigo falou assim, ah, cheira, porque se você cheirar a cocaína, você vai ficar, você vai acordar. Foi quando eu cheirei a cocaína pela primeira vez. Aí eu já fumava a maconha. Comecei a usar a cocaína. Eu falo da cocaína porque era a droga que eu mais gostava. Porque no começo era diversão. No começo eu me esqueci daquilo que quando eu via meu padrasto quebrando a minha casa inteira, me batendo, eu esqueci daquela vida que eu vivia. Porque, sabe, tudo começou a brilhar para mim. Eu usava droga, eu me sentia uma heroína. Eu fumava maconha todo dia e comecei a usar cocaína todo dia para trabalhar. O viciado, ele usa esse termo, pega. Eu estava ali com o olho arregalado e atendia as pessoas e quem via não pensava. Uma moça bem aparentada, ninguém ia pensar que ali eu estava no efeito de droga, mas eu estava. A maior loucura que eu fiz e que eu falo que foi o meu fundo de poço, porque teve muitos, mas esse foi o fundo de poço que eu não encontrava saída. Eu olhava, eu não conseguia ver a luz. Eu estava tão no fundo que eu não via a luz. Eu cheguei a me prostituir por ser espino de cocaína. Foi onde que eu vi que, meu Deus, acabou para mim ali, porque eu nunca tinha feito aquilo. Até então, eu ia nas baladas, eu era aquela pessoa que todo mundo olhava e falava assim, nossa, quem é ela? Só que eu cheguei no ponto de vender o meu corpo, o meu corpo por causa da cocaína. Aquele dia foi o pior dia da minha vida. Quando eu cheguei na minha casa, eu fui tomar banho. Eu cheguei, na hora que eu cheguei eu já vi minha mãe. Então, ali, eu tinha usado muita cocaína durante a noite toda. Eu já estava, sabe, eu cheguei em casa suja, cheguei em casa toda suja. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fui fazer foi no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro que eu comecei a tomar banho, eu comecei a me esfregar. Eu me esfregava, eu me esfregava porque eu achava que a sujeira estava no meu corpo. Só que a sujeira não estava no meu corpo, estava dentro de mim. E eu me esfregava, eu me esfregava, eu chorava e eu caí em si. Naquela hora que a água começou a descer na minha cabeça, eu caí em si do que eu tinha feito. E a minha mãe, ela tinha uma amiga, uma amiga que era cabeleireira que sempre cuidava de mim. Ela falou assim, eu vejo sua filha, lá tem um tratamento onde tem uma cura, eu estou buscando pelo meu filho, vamos comigo? E minha mãe falou uma vez para mim, mas eu falava, eu não vou. Eu olhava para a minha mãe e falava assim, eu gosto da droga. Porque minha mãe já sabia. Nessa altura, minha mãe já sabia o que eu estava fazendo. Eu falava para ela, eu gosto da droga, eu nunca vou parar de usar droga. Era como se a maconha, a cocaína, ela fosse meu marido. Era meu tudo, era meu chão. Eu não fazia nada se eu não estivesse no efeito da substância. Então, para mim, aquilo ali eu nunca ia parar. Era meu tudo. Foi quando minha mãe começou a ir. Minha mãe foi quatro semanas. Depois que minha mãe foi quatro semanas, eu fui para uma balada rave e nessa balada rave eu quase morri. Eu tomei uma bala, tomei dois doces e o efeito dessa droga sintética é muito rápido, é muito forte. A gente não tem controle de si. E eu me lembro que eu saí, fui parar em um monte de lugar. Eu não me lembro. Se me perguntar o que aconteceu, eu não lembro. Eu só sei que eu acordei na casa da minha irmã deitada no chão, num lugar totalmente diferente de onde eu estava e ali eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e eu lembrei que a minha mãe tinha falado do tratamento. Fui para casa. Quando eu fui para casa, ela falou, amanhã a gente vai no tratamento. Eu fui no tratamento. No dia que eu cheguei lá, eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei, eu entrei, eu sentei naquele lugar. Eu falei assim, aqui é a última porta porque naquele dia eu vi o sofrimento que eu estava vivendo. Eu já sabia que aquele marido que era droga na minha vida estava me levando para o inferno. Eu vi o bispo falar assim, eu me lembro da primeira palavra que eu ouvi ele falando. Ele falou assim, se você chegar aqui e obedecer e você não for curado, eu como a Bíblia. Mas eu olhei para ele e falei, como assim ele come a Bíblia? Não, ele está brincando. Eu me lembro que ele falou assim, vim aqui na frente você que tem um vício. E eu estava ainda sobre o efeito da droga porque a bala, o êxtase, ela te dá um efeito que dura três dias. E eu tinha tomado dois dias atrás, então eu ainda estava com efeito no meu corpo. Mas na hora que ele falou aquilo, parou tudo. Eu falei, não, vou ir lá. Eu fui, porque eu tinha o vício. Olha, eu queria falar para você, chamar a atenção, o que está me chamando a atenção agora, talvez ajude você, ajuda você a raciocinar. Pensa comigo. Quantos crentes vivem uma vida correta, certinha, não fazem mal a ninguém, não vivem na mentira, na prostituição, eu já falei sobre isso. Quantos crentes são fiéis, são bacanas, são ortodoxos. Quantas pessoas frequentam igrejas e que são assim, pessoas corretas, direitinhas, não andam na mentira, etc. mas vivem uma vida desgraçada. E nós vemos jovens como essa moça, Samira, que entregou sua vida às drogas, à prostituição, a tudo que é mentira, tudo que é engano, tudo que é podre, tudo que é nojento, tudo que é desgraçado e alcançou a Deus. E aquelas que estão tão fiéis na igreja vivem uma vida infernal. Vamos continuar ouvindo o testemunho dela e verifique, pense nisso que eu estou falando. Enquanto uns estão nas igrejas padecendo, outros que vieram do inferno hoje estão vivendo uma nova vida. Vamos assistir. Eu tinha o vício. Quando eu cheguei ali na frente, que eu recebi a oração, ele falou bem assim, eu me lembro como se fosse hoje, ele falou, se você se entregar, que é agora, e não deixar somente o vício, você querer se entregar para Deus, você vai ser curado. o vício do que? Do que? Maconha, extazilância, perfume, cocaína. Nela? Nela. Ela cheira, é? Cheira quando eu quero. Você que cheira através dela, que usa droga através dela? Para aí. Como que você chama ela para usar droga? Como que você fala? Eu mostro para ela que nada mais está legal. Não tem graça. Se ela não usar, não tem graça. É isso que você fala para ela? É isso que eu falo para ela. Ela vai usar. Ela usa. É? Ela me vê, ela fala comigo. A gente mandou esse espírito embora e pedi que a mãe viesse e desse um abraço. O dia que ela ficou livre do vício, eu falei assim, meu Deus, eu sei que o senhor pode tirar o vício, mas eu não quero somente que o senhor tire o vício. Eu quero que o senhor me transforme. E naquele momento que eu falei aquilo, acabou. O vício saiu de dentro de mim. Acabou o vício. Depois daquela decisão, porque eu digo que foi uma decisão, eu saí dali curada, eu saí dali livre, eu nunca mais usei droga, eu nunca mais bebi. E é engraçado dizer, porque é que nem eu falei, eu não cheguei lá só querendo ser curada dos vícios, eu quis uma transformação e eu saí transformada. Depois do tratamento, eu comecei a ir nas reuniões, então eu sabia que se eu recebesse o Espírito Santo, eu ia ser curada pela minha vida toda. E muito mais eu ia ter. Então ali, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu comecei a buscar o Espírito Santo com todas as minhas forças. Eu ia quarta-feira, eu ia na reunião do jejum, sabe, eu coloquei o Espírito Santo o primeiro na minha vida. Eu não pensava em nada, sabe, eu via muitos, ah, vida sentimental, pensavam em prosperar, pensavam em muitas coisas, mas eu falei assim, não, eu quero o Espírito Santo. Porque eu sei que se eu não tiver o Espírito Santo, eu volto para os vícios, eu não vou prosperar, eu não vou ter um relacionamento. Eu sabia que se eu colocando o Espírito Santo em primeiro lugar, Ele ia me colocar em primeiro lugar e tudo o que eu quisesse, Ele ia me dar. Então eu comecei a buscar o Espírito Santo, eu comecei a fazer jejum, eu me lembro que foi muito rápido, porque eu me entreguei muito rápido, a minha entrega foi muito rápido, porque eu vi o bispo falar de Jesus, eu vi o bispo falar do Espírito Santo, eu falava, eu quero esse Jesus, eu quero o Espírito Santo, porque o bispo falava assim, ah, eu te amo, eu te adoro, na busca, e eu não amava a Deus, eu não sabia o que era ter esse amor. Eu falava, meu Deus, eu quero falar isso com sinceridade, porque eu não conseguia falar uma coisa que verdadeiramente não estava dentro de mim, porque eu aprendi isso, tudo que era espiritual, eu trazia para dentro de mim, eu comecei a me lançar de corpo, alma e espírito, eu coloquei o Espírito Santo em primeiro lugar na minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu fui batizada com o Espírito Santo, o dia que aconteceu a transformação na minha vida. Eu me lembro que eu estava numa vigília e eu já tinha me entregado, eu já estava entregue para Deus aquele dia, porque eu me preparei, sabe, eu comecei a me preparar de tal forma que eu falava assim, hoje eu vou sair daqui e eu vou receber o Espírito Santo. Eu me lembro que aquele dia eu tomei meu banho, eu me preparei, sabe, eu coloquei minha melhor roupa, porque eu falei assim, de hoje não passa, porque não faltava nada, sabe, eu já tinha entregado o meu tudo para Deus, faltava uma fé maior em mim, faltava eu crer com todas as forças, e eu falei assim, meu Deus, é hoje, eu criei com todas as minhas forças e ali eu fui batizada com o Espírito Santo, o poder de Deus entrou dentro de mim. Naquele momento veio sobre mim uma força tão grande que o próprio Deus falou no meu íntimo, o Espírito testificou, Ele falou, você é minha filha, eu te escolhi, eu te escolhi, você vai vencer, agora você vai vencer tudo. Nasceu um desejo tão grande dentro de mim que todas as pessoas que eu conhecia, que sabiam que eu tinha vício, eu fui falar de Deus para ela. Eu me lembro que eu fui para a Cracolândia, eu entrei na Cracolândia e ali eu falava, eu chegava perto daquele viciado que estava de uma forma que qualquer pessoa no mundo lá fora fala assim, eu vou chegar perto dessa pessoa suja, cheirando mal, mas eu olhava para ela com um amor tão grande, o mesmo amor que o Senhor Jesus olhou para mim, eu olhava para elas. Então ali eu falei de Jesus, eu falei da cura para aquela pessoa, sabe, eu consegui abraçar porque quando eu estava no mundo eu não conseguia abraçar uma pessoa, eu não conseguia chegar perto de uma pessoa que estava cheirando mal, aquelas pessoas elas cheiravam mal, mas eu conseguia abraçar elas, eu conseguia falar assim, ó, teve jeito para mim, olha, eu estou aqui, eu estou curada, para você também tem cura. E é tão maravilhoso que quando você está ali falando para aquela pessoa, você consegue, sabe, perceber o amor e a misericórdia que o Espírito Santo tem com a gente, porque quem não tem o Espírito de Deus não consegue fazer isso, não consegue olhar para uma pessoa que já está ali morando na rua, cheirando mal e olhar para ela e ver uma solução. As pessoas que me vêm falam, Samira, você mesmo, poxa, olha como você está diferente, a mãe dos rapazes que eu saía, elas pedem para mim, vai na minha casa, fala com o meu filho, poxa, eu lembro de você quando você usava droga com eles, hoje eu olho para você, eu não consigo ver aquela mesma pessoa que eu via antes. A minha família, hoje nós temos pais, sabe, a mesma menina que brigava com a minha mãe, brigava com meus irmãos, hoje eu tenho prazer de estar perto deles. A minha mãe, hoje ela olha para mim, ela, sabe, ela vê Deus, eu converso com ela, ela vê Deus nas minhas palavras e a minha família, hoje eu ganhei a minha família, hoje eu tenho familiares que estão em outros estados que com o meu testemunho, hoje eles estão indo para a igreja, eles vão na reunião, então eles estão conhecendo a fé através do Deus vivo que me salvou. E eu acho, eu acho, eu tenho certeza, o maior testemunho que eu tenho, além da cura dos vícios, é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está fazendo eu ganhar a minha família, a minha família está se convertendo. Eu tenho hoje primos que hoje eles estão abandonando os vícios porque eles veem minha mudança, porque antes eles usavam droga para mim, hoje eles me ligam pedindo para me falar de Jesus para eles. Olha, a Samira era perturbada, muito perturbada, muito doente, muito oprimida. Ela era uma mulher perdida, perdida. Para a sociedade, não teria mais chance para ela, mas ela era inteligente. Ela é inteligente e era inteligente. E ela usou um pouquinho da inteligência. Ela disse assim, olha só, preste atenção. Ela disse assim, eu sei que pessoas vêm buscar prosperidade na igreja, vêm buscar casamento, vêm buscar saúde, etc. Mas eu não quero nada disso. Eu não quero nada disso porque se eu não tiver o Espírito da fé, se eu não tiver o Espírito Santo, o que me adianta isso tudo? Eu vou perder tudo. Eu vou voltar novamente para as drogas. Não, eu quero o Espírito da fé, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. Porque se eu não tiver o Espírito dele, então, a minha luta será em vão. Então, ela usou a inteligência e a fé, quando a fé é inteligente, quando a fé é bíblica, é racional, a pessoa pensa, então, ela chega à conclusão, não, o que eu preciso não é resolver os meus problemas pessoais, eu preciso resolver a minha vida. E foi isso que ela fez. Ela veio com sede, com fome, ela veio com tudo, ela veio com tudo para o altar. e quando ela orou, ó Deus, eu quero, eu quero dizer para ti que eu te amo. O pastor, o bispo, fala lá, eu te amo, Jesus, mas eu não posso falar isso porque eu nem te conheço. Como é que eu posso amar uma pessoa que eu não conheço? E o Espírito Santo desceu sobre ela. Olha o que ela era antes e o que ela é hoje. Olha só a diferença. Pô, abre os seus olhos, abre os seus olhos, minha amiga, meu amigo. Você está tão focada, focado em soluções de problemas que você nem se dá conta que o maior problema seu é a sua vida, que está uma droga, uma porcaria, essa é a realidade. Ah, mas eu sou crente. É crente, mas uma vida porcaria. E aí, vive uma vida porcaria porque não tem o Espírito da fé. Não tem o Espírito, porque o Espírito da fé, o Espírito Santo, é que nos faz com que a nossa fé tenha obras. Olha só, ela teve fé e as obras. Está aí, está mostrando aí as obras, o que ela era e o que ela é. Quem é que pode ser contra isso aí? Quem é que pode dizer porque o Espírito da fé desceu sobre ela. graças a Deus. A quem livrei do abismo do lugar mais longínquo da terra. Eu disse Tu és meu servo Eu te escolhi Não temas porque não Te rejeitei Eu sou Contigo Não temas Nem te espantes Eu sou Teu Deus Eu sou O Teu Amigo Te fortaleço E Te ajudo E Te sustento Com o meu poder Eis que serão Envergonhados E confundidos Todos Os que Te perseguirem Serão todos Reduzidos A nada Aqueles Que Demandam Contra Eu Sou contigo Não Temas Nem Te Espantes Eu Sou Teu Deus Eu Eu Sou Josué Sou empresário Tenho 53 anos Há 20 anos Nessa época Eu estava começando a querer ir para a igreja Aí veio a prisão do bispo E pela mídia A gente ficou sabendo tudo o que estava acontecendo E a gente como era fraco Aí a gente escutou Deu valor Deu ouvido Essas mentiras Na realidade A gente tinha medo Vai lá na igreja Você vai ser roubado Vocês vão pegar o que você tem Isso é o que a gente via Aí a mídia bateu muito forte nisso Aí na época a gente via Como diz os estádios Saindo com sacos e sacos na costa Aí eles falavam que aquele era o dinheiro do povo E na época eu falava Comentava né Ah você vai comprar um pedacinho no céu Vai comprar um terreninho no céu Esse tipo de coisa O que você tem Você vai dar na igreja Você vai adquirir um pedacinho Estão vendendo óleo Estão vendendo isso Aquilo Então isso aí Como diz Dava muito Ênfase Na opinião da gente né Rosa de amigo De parente Até mesmo que na época Eu vinha de uma igreja E a própria igreja falava isso Comentavam isso né Então Aí a gente via a mídia Pro outro lado Dando mais força nessa passagem Nessas palavras Aí a gente ficava com medo né Quando eu comecei a igreja firme Aí eu comecei a ver a diferença né Que as pessoas eram curadas Eram libertas ali Sem pagar Sem pessoas que não tinham nada A gente via que não tinha nada Ia pagar o que? Aí comecei a ver A frequentar as reuniões Comecei a ser fiel Que o pastor me ensinou daí O que que era o dízimo né Que o dízimo não é Você tá dando Você simplesmente tá devolvendo É a palavra de Deus Ele me mostrou na palavra Que realmente é isso Diferente do que eu via Diferente do que eu escutava falar Que eles iam roubar Como que eles iam roubar Se eu não tinha nada Se eu cheguei lá caído falido Pelo contrário Quando eu tava bem A outra denominação Me acolhia Me atendia E quando eu comecei A falir A me quebrar Eu fui praticamente abandonado né Aí a Universal Me acolheu Então aí eu comecei a ver a diferença Do que é a realidade E do que é a verdade Eu até falo pras pessoas Eu me arrependo Porque se eu tivesse dado ouvidos Não a Globo A Manchete Os canais de televisão da época né Que falavam que o bispo era ladrão Que isso, aquilo Se eu não tivesse dado ouvidos A essas pessoas Hoje eu estaria Bem lá na frente do que eu estou hoje Quer dizer Se fosse um roubo Eu não estaria sendo abençoado hoje Se eu tivesse sendo roubado Como falam aí fora Eu não teria o que eu tenho hoje E se eu tenho pra dar É porque Deus tem me dado E hoje eu falo Se vocês querem Dar ouvido As pessoas aí de fora Tudo bem Como eu dei E hoje eu me arrependo Mas se vocês não querem ir na igreja Porque tem preconceito ainda Como eu tinha De que tudo lá dentro É roubo É ladrão Então assista o filme do bispo Assista o filme Pra vocês verem a diferença A verdade O que é Porque se eu tivesse feito isso Há uns anos atrás Há 20 anos atrás É que nem eu falei Hoje eu estaria bem melhor E eu hoje Eu aconselho a todos A irem ao cinema E assistirem o filme Quem vê meus olhos Não sabe as lágrimas que derramei Quem vê meus pés Não sabe os espinhos que pisei Se ouvir minha voz Não sabe as vezes que eu me calei Pra não sofrer Quem vê minhas mãos Não sabe as batalhas que travei E o meu sorriso Que muitas vezes eu disfarcei Por fora um livro Com as marcas que a vida escreveu E diante das coisas que eu não pude evitar Eu encontrei abrigo Até tudo passar Na vida tem um tempo pra sorrir E pra chorar Mas em tudo eu vejo As mãos do meu Deus A me guardar Meu passado é uma história Meu futuro está sendo escrito Por um Deus Que cuida de mim com muito amor Já passei por coisas da vida Hoje eu quero as coisas Hoje eu quero as coisas E Deus eu vou viver O sobrenatural Meu passado é uma história Meu futuro está sendo escrito por um Deus Que cuida de mim com muito amor Já passei por coisas da vida Hoje eu quero as coisas E Deus eu vou viver O sobrenatural Mesmo depois de tudo que eu passei A oração é o elo que nos une a Deus Através dela nos libertamos Das cadeias que nos aprisionam Da morte que nos persegue E encontramos a verdadeira razão de viver É momento de oração Vamos falar com Deus São tantas coisas Para te pedir Ó Espírito Santo Meu Deus Meu Senhor Minha glória Minha riqueza Minha grandeza Meu tudo Eu te louvo e agradeço Pela tua compaixão para comigo E para com tantas outras pessoas Que se entregam Que se rendem Que tem coragem De assumir a fé em ti De assumir a fé na tua palavra De obedecer a tua palavra Agora mesmo meu pai No santíssimo nome do teu filho Jesus Nós exercemos a autoridade Que o Senhor nos tem dado O Senhor disse Ide pregai o evangelho a toda criatura Quem crê e for batizado será salvo Curai os enfermos Libertai os oprimidos Ressuscitai mortos Então neste momento Essa criatura que me ouve E que crê Que crê nessa palavra Seja curada agora Em o nome do Senhor Jesus Seja curada Seja de câncer Seja de uma gripe Seja de uma dor qualquer Por menor que seja Ou maior que seja Seja curada agora E o espírito do inferno Não tem que ficar esperando Essa pessoa não tem que ficar esperando Sexta-feira para ser liberta Seja liberta agora Espírito do inferno Encosto Seja lá o raio que for Saia do corpo dessa criatura Saia da casa dessa criatura Em o nome do Senhor Jesus E quem crê diga amém E graças a Deus Graças a Deus Beba a água Com fé A vida tem Tristezas mil Em tudo é No céu de anil Mas quanto a dor Mas quanto a dor E é tão sentido Há um caminho só Confia em Deus Confia em Deus Que Ele sempre Ouvirá Confia em Deus Minha amiga, meu amigo É por isso que eu digo Vai arrebentar Quem crê vai arrebentar Quem não crê vai ser arrebentado Não posso fazer nada Mas quem crê E não é difícil crer Todo mundo pode crer Pobre, rico Preto, branco Índio Seja lá amarelo Seja lá o que for Estrangeiro Brasileiro Seja lá o que for Todos podem arrebentar Todos podem crer Todos podem receber Agora, é claro Deus nos tem dado a fé Graciosamente Graciosamente Também a fé Cobra da gente Atitudes de fé Que são sacrifícios Agora Na sexta-feira Nós estaremos De branco Vestidos de branco Para exercermos A autoridade O poder Que o Senhor Jesus nos dá Você viu que A Samira Ela chegou em casa Toda suja Toda nojenta O corpo dela estava podre E ela foi direto para o banho E tomou o banho Ela queria se lavar Ela queria tirar aquela podridão Só que a podridão Estava dentro dela Não estava do lado de fora E a podridão de dentro Só o sangue de Jesus É capaz de lavar Não tem água Não tem água Não tem nada nesse mundo Nem criolina É capaz de lavar Só o sangue de Jesus É capaz de lavar A gente por dentro Mas Mas Para que seja lavada As pessoas Elas têm Se arrepender Dos seus pecados E dizer Oh meu Deus Eis aqui a minha vida E é isso que nós vamos ter Nesta sexta-feira A grande sessão Do descarrego Para as pessoas Que têm encosto As pessoas Que têm encosto Você tem encosto Nesta sexta-feira Às oito em ponto Eu estarei com o bispo Renato Cardoso E com vocês Aqui no Templo de Salomão Deus abençoe a todos E até amanhã Neste horário Nesta emissora Até lá Confia em Deus E ele nunca Alhará Confia em Deus E a negra no bem Passará Oh não duvides Mas confia em Deus Mas confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus E a negra nuvem Passará Passará Oh não duvides Ou não duvides Mas confia em Deus Ele nunca Mas confia em Deus Amém Comenta Não é um